MÚSICA 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 Bom, participar dessa homenagem ao Mestre Caçada Para mim é um privilégio Eu prometi que vinha e estou aqui Eu não sei Não estou falando da vida pessoal do Mestre Caçada Mas como representante Da capoeira Como uma das pessoas que contribuíram Contribuíram Para o desenvolvimento da capoeira Para a permanência da capoeira E fez parte dele No momento que a capoeira não tinha Toda essa fama Essa Coisa de ser Eu não estava com essa ênfase Para o mundo Para os governantes A capoeira era visto como marginal E estava aqui fazendo seu trabalho Se dedicando a essa arte Eu sou isso E se merece uma homenagem Já devia ter feito antes As pessoas que viram essa iniciativa A família O sinal me recebeu muito bem Então assim Que deve ser feito todo ano Que o pessoal compare com essa Proposta De chamar atenção Da importância que o Mestre Caçada Teve para a capoeira Assim como Outros fizeram Trabalhos Em outras partes Da Bahia Do Brasil Em outros Entendiores E não tiveram Os reconhecimentos Infelizmente A vida é assim Mas esses que estavam aqui Dentro dos centros Da cidade Onde acontece tudo Mestre Caçada estava lá Perambulando Vadiando Como que eles chamavam Nas rodas de capoeira Fazendo roda na baiteia Fazendo roda no terreiro Fazendo roda na pina Nas festas de largo E não tem Um capoeirista sequer Talvez No mundo Que nunca tenha visto falar No Mestre Caçada Porque ele deixou um disco Gravado Numa época Quase capoeirista Nenhum tinha disco gravado Então ele Também deixou O disco E acredito que realmente Quem faz capoeira Sabe que o Mestre Caçada Tem uma importância Muito grande No universo da capoeira Então parabéns Para todos Que estão Conduzindo esse evento Hoje E que Nos próximos anos Ele continue mais forte Que possa se receber Apoio Porque tem A cultura Para se fazer uma homenagem Muito mais Rica Com a dimensão maior Para o Mestre Caçada Mestre Caçada Obrigado. 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 Obrigado.